Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres vereadores. Eu quero aqui só fazer um agradecimento. Quero agradecer as pessoas aqui presentes. O Marcondes, que ainda está lá no cantinho. Primeira sessão que ele vem, não é, Marcondes? Obrigado. O Marcos também. Ali o Baianinho já foi embora. Agora, queria aqui agradecer também as pessoas que trabalham nessa casa e os ouvintes da Rádio Guaíra e internauta. Queria aqui agradecer ao nobre vereador que comentou sobre a Vila Eletro-Sul. Obrigado, viu, porque você trabalhou lá, você sabe da dificuldade que nós temos. E, infelizmente, eu moro lá há 30 anos, aquelas ruas que nós temos asfalto lá, ainda foi a Eletro-Sul que deixou. Claro que a prefeitura fez algum tampa-buraco, mas eu estou mais preocupado com as ruas de chão que tem, o pastor, que nem você comentou, e o pessoal viu ali, nas fotos das ruas. Isso é a minha preocupação. O Luiz prometeu para mim agora, depois das festas das nações, nós vamos fazer a medição de todas aquelas ruas de terra, que vai ser, vai, por enquanto, cascalhar, mas ou pedra de bica corrida. Já está muito bom, muito bom para nós. Olha, eu vejo a dificuldade das crianças andando, saindo da rua ali, que nem a rua Anel Sul, rua Lagoa Vermelha, rua Caçador, aquela rua Ibirama ali, é um caos. Aquilo ali, as crianças, coitadas, até chegar onde passa a circular. Então, o povo cobra muito para o vereador. Então, muito obrigado. Eu já fiz essas indicações. Mas é bom que vocês ajudem, porque nós somos 11 vereadores. Então, muito obrigado. Queria aqui dar os meus pesos também à família Hoffman. Foi uma das segundas famílias que eu conheci quando cheguei em Guaíra. O senhor, que é o patriarca, como disse a vereadora Marlene, que nos deixou. Então, os meus pesos, a família Hoffman. E queria também falar sobre a Feira do Leite. Eu estive lá, à noite não, mas de hoje eu fui duas vezes lá olhar. Eu acho muito bonito. Aí eu lembrei do tempo que eu já fui retireiro também. E queria aqui agradecer também, Marlene, você me colocou lá também. E eu estou aqui para ajudar tudo o que for bom para a Guaíra e para o povo guairense, que a gente é eleito vereador, não só pela... tem que trabalhar não só pela Vila Eletro Sul, como também por os quatro cantos do nosso município. Então, o que for bom para a Guaíra, nós estamos aqui para ajudar. E o vereador Guinaldo, você falou sobre as associações, a Associação da Vila Eletro Sul também está perecendo. Falta de cadeira, falta freezer, falta essas coisas todas. O que tem lá, nós arrumamos, acho que tem uns quatro, cinco anos quando eu era presidente, e nada mais foi acrescentado. Então, lá nós temos de 15 em 15 dias, reuniões da terceira idade, das pessoas idosas. O nosso centro comunitário também, de vez em quando, está tendo um velório, porque tem pessoas que querem velar no centro comunitário. Claro que nós temos a capela mutuária, mas tem muita gente que prefere, que nem esse último que teve agora. Então, falta cadeira para nós. Então, eu acho que você colocou uma coisa muito boa. E, no mais, gente, até a outra sessão. E muito obrigado pela presença de todos. E aí E aí